Agora uma pauta que eu adoro, muitos gostam e outros desconhecem principalmente aqui em Lisboa. Nós já visitamos, para aqueles que nos acompanham há muitos anos, já estivemos no Canil 1, agora Canil 2. Primeiramente, que prazer te ver depois de 3, 4 anos que nós visitamos o vosso primeiro empreendimento. Fico feliz de saber que vocês estão no segundo e crescendo nesse segmento que aqui em Lisboa começa a aparecer, até porque vocês começaram a criar esse bar, restaurante, cervejaria, como podemos chamar o Canil. Acho que o Canil, antes de tudo, primeiramente, que bom receber vocês de novo aqui, o pessoal da CINHA Portugal. José Carlos, muito obrigada pela visita. E sim, agora nós abrimos um segundo espaço, maior, cabe mais gente. E acho que, para além de um bar, um restaurante, uma cervejaria, o Canil é um lugar de amigos. Então, é muito bom receber os amigos aqui e fico muito feliz de estar recebendo você aqui novamente. Que bom. Fala pra gente o que a gente vai encontrar, não é? Primeiramente, quem não viu a primeira casa, fala um pouquinho como é que foi o início, como é que está correndo, não é? O endereço, onde está instalada, até chegarmos aqui. Ok. Nosso primeiro endereço foi há quatro anos e meio, o Canil 1, o Canil Baixa, fica na Baixa de Lisboa, na Rua dos Douradores, no número 133, ali pertinho da Rua Augusta. Lá nós temos 32 opções de cervejas à pressão, são seis, ou oito, ou nove nossas, depende mais ou menos da época do ano, que algumas referências são sazonais, mais de 20 referências portuguesas e algumas convidadas internacionais. Lá em termos de comida, são mais hambúrgueres, petiscos, uma culinária baseada na culinária tradicional portuguesa, mas com um twist do nosso chefe Guga, que, enfim, abrilhantou ali o nosso menu. E na segunda casa, nós temos mais torneiras, aqui sim, nós temos 36, as nossas cervejas, convidadas internacionais, mas a grande estrela desse novo endereço é o autosserviço. A gente tem 20 torneiras que são num sistema de cartão. O cliente pega um cartão, como um cartão de telefone, para quem conheceu, cartão de telefone. Também, só também. E aí, ah, eu quero colocar no cartão 10 euros. E, então, nós temos 20 torneiras com uns tablets. Você encosta o seu cartão lá, a torneira abre, você se serve o quanto você quiser. É como colocar gasolina num carro. Quanto mais você serve, mais ou menos você paga. E é isso. E lá nós temos referências de Portugal inteiro, de Norte a Sul. Então, é uma dinâmica que não tem outros bares de cerveja aqui. É uma novidade e os clientes têm gostado muito, porque você não tem aquela dependência do atendente. É divertido servir a própria cerveja. A gente ensina, não, olha, serve assim e tal, copo viradinho. Acaba virando um parque de diversões. É um parque de diversões. As pessoas vêm brincar, chegam, compram o cartão e vão lá todas. Olha, eu servi bem, o outro, eu não servi mal e tal. É bem divertido. E fiquei sabendo que vocês são a maior cervejaria, ou casa, não é, do segmento aqui em Portugal. Sim, é verdade. Se nós somarmos as 32 na baixa e as 36 aqui no Marquês, o caninho é o maior TEP de Lisboa e de Portugal. A gente concentra a maior quantidade de referências locais à pressão. E tudo que é lançado de novo na cena cervejeira portuguesa está sempre aqui. Desde os maiores, as maiores cervejeirias, até aquelas super pequenininhas. A gente faz questão de ter todo mundo aqui, porque, como você falou, é um mercado crescente, é uma coisa que é nova. Portugal é essencialmente um país de vinho, não é um país de cerveja, mas que tem surpreendido muito e já representa, já faz boa figura em festivais Portugal afora. Aí eu venho aqui, passo uma tarde, noite agradável, com os amigos, com a família, e posso levar para casa aquela cerveja que eu... É, nada. Pode levar para casa, pode levar para casa, pode levar para o Brasil. Agora a gente tem essa opção da cerveja engarrafada. Inclusive, em breve, nos melhores pontos de venda, nos melhores mercados de Lisboa, quiçá do mundo, você vai poder encontrar o caninho em vários outros lugares. Ih, que bom, tá vendo? De dois em dois anos, a gente está trazendo surpresa para o nosso telespectador, para o internauta que costuma nos acompanhar. Lisboa continua cada vez mais linda, né? Mais visitada cada vez mais, com atrações turísticas que a gente já conhece, sempre com novidades. Você, como moradora de Lisboa, o que você poderia falar para quem ainda não conhece? Venham, amanhã. Compre uma passagem e venham. Só isso que eu posso dizer. Lisboa é uma cidade para ser vivida, com muita coisa para descobrir, muita comida boa para provar, muita bebida boa para provar, ruas lindas para você descobrir. Não se incomodem com as ladeiras, tem muita ladeira assim, mas vale a pena. Vistas incríveis, um povo acolhedor. Portugal, para nós, foi um presente e continua sendo. Então, se você não conhece Portugal ainda, venha conhecer. Não perca mais um segundo. Marca agora e vem. Agora, para um conhecedor, como o meu parceiro, amigo, cinegrafista, diretor de imagens, Anderson Sérgio. Ele já conhece, adora cerveja. Novidade. Novidades. Por acaso, esse ano no Canil, a gente está com um projeto que são 12 meses, 12 cervejas. A cada mês a gente lança uma cerveja nova. Ariane, agora o momento da apresentação das novidades do Canil, não é? Das cervejas. E vamos conversar com o responsável. Sim. que você, né, já tinha me dito na primeira gravação que fizemos no outro Canil. Verdade. Como eu tinha te dito, há quatro, quase cinco anos atrás, nós tivemos o grande prazer de ter o Guga Rocha ajudando a gente a conceber o cardápio da primeira casa. E por coincidência do destino, agora, na segunda, ele está com a gente agora full time. Está direto conosco. Ele veio para Portugal e agora assumiu a cozinha das duas casas. Então tem sempre novidades acontecendo, coisas cada vez mais, cada vez melhores, cada vez mais gastronômicas. Tudo bem relacionado com a cerveja, mas com a cara do Canil. Tudo com, enfim, com o nosso DNA e ninguém melhor do que ele que está com a gente desde o comecinho para entender e para executar o que a gente, a nossa visão sobre as coisas, né? Guga, antes de falarmos do teu trabalho, ela falou em destino. Mais um brasileiro entre tantos milhares que estão vindo para cá. O que fez você vir para Portugal? Então, na verdade, primeiro, um abraço para todo mundo aí, um prazer. E é um prazer estar trabalhando aqui no Canil, uma casa que, desde o começo, tem um, como a Ariane falou, um DNA muito específico, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas o que me fez vir para cá é que minha esposa foi transferida para Portugal. Minha mulher hoje é embaixadora do Canadá aqui. Então, quando ela falou, ó, tem a possibilidade aí de Londres ou Lisboa. Eu falei, ó, espero que seja Lisboa. Porque, assim, o clima é uma delícia e já tenho amigos lá. Então, aí quando a gente soube que era Lisboa mesmo, já falei para eles, falei, ó, estou chegando aí. Não, vem para cá trabalhar com a gente. E para mim sempre foi um filho que eu olhava à distância, sabe? Porque para mim foi muito gostoso fazer o cardápio do Canil. Porque o Canil tem uma coisa muito diferente, que é um, não é apenas uma casa de cerveja, não é um pub. A ideia não é essa, é um lugar de qualidade de comida. A gente tem um carinho muito grande pela qualidade do ingrediente, por como ele é tratado. Então, é um prazer trabalhar aqui. Então, fala para a gente do que você vai nos apresentar aqui em primeiríssima mão, não é? E entre outros pratos que você tem criado no Canil 1 e agora no Canil 2. Sim, uma coisa que a gente está fazendo muito aqui no Canil do Marquês é o cardápio de almoço da gente. É algo que a gente está investindo muito forte. E o almoço agora, ele é de estação do ano. Então, a gente está fazendo cardápios que são voltados para as estações. Então, primavera, verão, outono e inverno, os ingredientes que estão no seu primor, a gente usa para fazer um cardápio cada vez mais leve, mais saboroso, mais gostoso. Uma brasa, que é uma característica, um DNA dessa Canil aqui. Aqui a gente tem um sanduíche que é inspirado num sanduíche japonês, chama Katsusando. Só que a gente fez ele de bifana. E é uma bifana empanada com uma maionese de manjericos. Outra brincadeira com manjericos. E isso aqui é um queridinho meu, assim, que é uma coisa que eu sempre quis ter no cardápio aqui, que é uma opção para você, que quer uma coisa mais leve, mais gostosa, mais verão, que é um hummus, só que a gente fez de feijão branco, com caviar de, só que é um caviar de bacalhau. É a ova do bacalhau seca. Então, a gente serve ele com vários picles, cebola, amêndoas, um azeite verde feito de manjericos, manjericos e azeitona. É super português, só que num formato diferente, a cara nova do canil. Guga, é sempre o que você cria, acho que não 100%, né? Mas a maior parte dos pratos sempre harmonizando com as cervejas. Na verdade, aqui é até o caminho inverso do que eu estou acostumado a fazer. Eu não crio o prato. A gente vê a cerveja e aí, tendo a cerveja como pano de fundo e como guia, a gente faz, beleza, é cerveja, 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 então a gente tem que ter algo assim, a gente tem que ter algo frito, crocantinho. Tem que ter algo cremoso, leve, para ir com a cerveja mais leve, mais verão. Pô, um sanduíche que seja mais gorduroso, que vai com a cerveja de médio corpo, algo mais, entendeu? Então, tudo aqui é em função da cerveja e tudo tem cerveja. Exemplo, nessa marinada desse porco tem cerveja, naquele molho tem cerveja, na sardinha tem cerveja, tudo tem cerveja. O DNA da casa é cerveja, a comida é o complemento. Que massa! Posso dizer que tipicamente canil é uma casa luso-brasileira. É uma casa portuguesa, feita com ingredientes portugueses, é uma cervejaria 100% portuguesa, só que com uma visão mais global até brasileira, mas uma visão mais europeia, mais leve, mais da cozinha moderna, sabe? Não é hipster o que a gente faz, mas é uma pegada da comida portuguesa sobre a minha visão, das experiências que eu tenho do brasileiro, de ter vivido e trabalhado em 35 países, mas é estritamente português. A gente conversa muito disso, né? A Ariane falou, ó, a gente tem que pensar que nós somos brasileiros, estamos morando aqui, mas nós queremos fazer a vida aqui, queremos que os nossos filhos sejam portugueses e tenham herança do Brasil, mas a gente quer contribuir com o nosso temperinho, mas a comida é portuguesa. Ariane, só felicidade, não é? Obrigada, muito obrigada. Eu fico muito feliz, como eu já disse para a Ariane, nessa nossa caminhada, e eu frequento a Portugal, porque eu sou filho de portugueses, sempre trabalhei no meio dos portugueses, e vejo os meus amigos, muitos brasileiros, vindo para cá, e a gente fica feliz quando encontra brasileiros que estão empreendendo e dando certo, fazendo sucesso, como aqueles que vêm colaborar, emprestar o seu talento para engrandecer. Essa é a união que eu sempre desejei e estou vendo aqui como resultado. Parabéns. Obrigada, parabéns. Vamos provar? Vamos provar. Um grande abraço. Se não tivesse separado esses dois países, o ataque era Cristiano Ronaldo e Neymar, e a gente ia ganhar a Copa. Assim é Portugal, vamos lá. Eu vou começar pela cerveja, por favor. Tchau, tchau, tchau. Você chorou? Pesada. É, a cerveja é bom. Acabamos a gravação hoje, acabou. Essa cerveja é pesada. Essa é para o paladar, esse treinado. Cheio de�... Cheio do paladar, é, cheio. Não, 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 não. Vamos aqui, não, não. Acabou o trabalho. Vamos lá, então. Vamos nessa pedra. Vamos lá, por aqui. E eu vou te seguir. Entra aí. Entra aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto